Pra completar mais duas pílulas de zé Se perguntar mais uma pelo mendigo que sei Agora que eu pensei porque essa garota ninguém faz Faz desses comprimidos pra prazo lá pro meu pezinho Essa garota me faz tão mal Não sei porque eu amo ela, isso não é normal Pra me livrar dela eu tô usando essas drogas É, como eu queria que ela te olhe do meu lado Garota, na madruga tu me ligou, eu tava sozinha Tava me sentindo triste, então golei o que nem Fiquei melhor, essas drogas me fazem bem Pra completar mais duas pílulas de zé Se perguntar mais uma pelo mendigo que sei Agora que eu pensei porque essa garota ninguém faz Faz desses comprimidos prazo lá pro meu pezinho Essa garota me faz tão mal Não sei porque eu amo ela, isso não é normal Pra me livrar dela eu tô usando essas drogas Mas não adianta, a saudade sempre volta Ainda volta pior, eu tô vendendo pó Garota, eu já fui melhor Mas agora minha vida tá pior O cheiro da maconha tá instalando na minha sala Mas aparece um trem, ela tá soltando fumaça Loguei a escola quando eu era menor Ganhando mais que o prof, eu tô só vendendo pó A luta tá pesada, tá difícil de andar A culpa em cima dos que eu nasci, não eu vou rodar Voltei com a estria, não precisa se assustar Se tenta tomar, eu quero ver a filetar Ela se amarra quando vê na minha cintura O pit goiabada que fura a viatura Tentou me parar, mas o pit continua E ela tá no ocrã, no seu amor Pronto é viciado pra esvaziar o chão Depois desse lucro, eu vou dar uma moeda de cria Uau, 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 uau